Mas que porra é essa? É a minha nova invenção. A máquina bovina de sorvete 3000. KKKKKKKK. Jamais poderia imaginar que a chifruda fosse ser mais ridícula do que já é. E jamais imaginará a dor da chifrada que vai levar. E como isso funciona, Edi? Muito simples. Você escolhe o sabor. A chifruda irá digerir o produto. E essa máquina acoplada nos quatro estômagos dela produzirá o sorvete. E como conseguiu convencer o hambúrguer com patas a te ajudar, aceitou o pagamento em capim. Claro. Senão ela ia comer o dinheiro. Muito engraçado. Eu vou querer o sabor mais simples de todos. Certo. Vou dar chocolate para ela. E aqui está seu sorvete, Rosi. Grande coisa. Aposto que não pode fazer um sabor mais sofisticado, seu merda. Meu nome é Edi. Ela pode fazer qualquer sabor, sim. Muito bem. Faça um sorvete de manga. Não gosto de manga. Me dá alergia. Não estou nem aí. Vai comer isso nem que seja na marra. Se gosta tanto de manga, por que não sobe naquela mangueira? Como? A mangueira é muito alta para subir nela. Não seja por isso. Problema resolvido. Aviso. Manga com a leite pode fazer mal à sua saúde. Especialmente na sua bunda.